Oi, Jardim 2! Vocês estão bem? Vamos para mais uma aula de artes? Antes de iniciar a atividade, eu vou te fazer uma pergunta. Com quem que você está passando essa pandemia? A pandemia é o que aconteceu por causa desse coronavírus e aí não podemos ir para a escola, temos que ficar em casa, certo? E aí eu te pergunto, com quem que você está aí na sua casa? Eu aqui estou com meu esposo e a minha cachorrinha, a Belinha. Então, somos em três, eu, meu esposo e minha cachorrinha. E vocês, com quem que vocês estão? Me respondam. Olha só, certo? Agora vocês vão pegar uma folha em branco, lápis de cor, o que vocês quiserem. E vocês vão desenhar com quem você está passando essa pandemia, certo? Podem começar. E aí, desenharam? Eu desenhei, ó. Eu estou aqui com a minha família na minha casa, com meu esposo, eu escrevi o nome dele aqui, Kelvin. Eu e a Belinha aqui no cantinho e escrevi aqui em cima. Minha família. Façam o mesmo, tá bom, turminha? Essa é a proposta de hoje para a nossa aula de artes. Um beijinho e até a próxima aula.